Música 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 Vem pra vocês Namorei para a dona, me cifrou 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 Eu bem passado, bem zanato Eu sou querido manejado Anda assim, anda assim Namorei para a dona, me cifrou 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 Eu bem passado, bem zanato Eu sou querido manejado Namorei para a dona, me cifrou 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 Por isso, troquei com a canção Pode trair a minha população Dessa doença Me cansa de muita confusão Mas durante esse ano Eu já namorei com toda Já namorei com a dona Ela muda até boa e magrena Eu já namorei com a dona Namorei vagabundo, não me cifrou Namorei vagabundo, não me cifrou Eu bem passado, bem zanato Eu só quero uma rejada Essa! Vem pra vocês!